A visão dos povos que estão mais inseridos na cultura da floresta, que está ali como natureza, sendo natureza, é preservar o que existe para poder ter a oportunidade de conhecer, de aprender, de utilizar e de zelar pelos recursos que nós temos necessidade. Com nossas crianças a gente tem esperança, a gente desenvolve as ações em conjunto lá com o Inicuindo Formoso, lá com o Extrativista do Riozinho, lá com o Mantinere, para a gente poder juntar e conseguir um meio que toque, que propõe meios para a gente transformar essa realidade, para que o brilho no olho de cada criança possa tocar, possa engrandecer os corações, e para a gente poder viver melhor isso. Vamos cantar e eu me ponho a trabalhar Oh mãe das fontes, nunca pare de chamar Deixe ser um desplendor, como as noites de luar